Já vem multado em seu razão Chapéus de couro, laço na mão Seu belo chame me faz cantar Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ao meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, boy! O brilho da lua sobre o mar A brisa é tão fria, vem gelar Lembro teu rosto, teu jeito, meu, teu olhar Quando estou em teus braços, teu calor Minha caixa me envolve, teu amor Me faz ver um mundo diferente ao meu redor Não, não encontrei Não encontrei Jamais Tinha um homem em dia no canto da rua Hoje o banheiro ia se animar Tomaram uma picada com o ambo assado Ela é pra Maria do Juá Eu sou poder no canto da rua Fazendo corão pra gente dançar E se a vida aproxima fazendo renda E o mundo pode separar Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver sofrer